5 Fantasias que o Pedrinho mais usa Começando com a do Homem-Aranha Que é a que ele mais usa Ele usa desde quando tinha 4 aninhos de idade Por isso que nós temos vários vídeos dele De desafios com essa fantasia Realmente ele gosta muito dela Uma das mais legais Fantasia do Batman Em vídeo só usou uma vez Para gravar o vídeo do Batman Que fazia suas próprias armas Wood Toy Story Essa fantasia é atualmente a fantasia que ele mais usa Ele ganhou do tio dele e adora usá-la Principalmente no frio porque ela é bem quentinha Começamos a gravar vários vídeos com ela Que logo mais sairão no canal Fantasia Homem-Aranha mais Morales Ele adora essa fantasia Porém a gente gravou pouco com ela Coloca mais quando a gente vai fazer algum esporte radical Fantasia Tartaruga Ninja Foi a mais difícil de encontrar Uma das fantasias mais caras Já é a fantasia que ele menos usa Deixa o like para a gente gravar a parte 2 Comenta aí qual fantasia que você mais gosta